É copinho, é um copinho e meio É o ideal, um copinho e meio que dá na faixa de 4 colheres Se passar de 4 colheres, você quer cair pra trás, que é muito doce E se isso, você tá errado Com 1 litro de água, com 1 litro de água, são 4 colheres Com 2 litros de água, é 8 colheres Mas se tem experiência, é experiência Não, se eu passo aqui com 4 colheres, eu vou ficar amargo Entende? Como é que é? Sou comandante Comandante Esqueci